O tradicional desfile cívico-militar de 7 de setembro atraiu milhares de pessoas até a avenida Edivaldo Pereira Paiva na manhã ensolarada desta quinta-feira. Cerca de 4 mil pessoas, entre civis e militares, participaram do desfile. Ex-combatentes, veteranos, associações de oficiais da reserva, destacamentos motorizados e hipomóveis se apresentaram ao público. O governador em exercício, José Paulo Cairoli, passou em revista às tropas e recebeu honras militares. É um momento cívico extremamente importante, mostra a importância que a gente tem que dar, o amor à pátria, isso aí tem que estar sempre recuperado. O exército está de parabéns, a polícia militar, a brigada, enfim, todos que fizeram esse belo desfile aqui, é um momento de muita integração. Blindados, cavalos, cães e nas mãos do público, um importante símbolo da tradição gaúcha, o chimarrão. Blindados, cavalos, cães e nas mãos do público, um importante símbolo da tradição gaúcha, o chimarrão.